Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje estou aqui fora, vou mexer aqui no meu jardim, muita coisa para fazer por aqui, quero também encerrar aí a novela da casinha, vamos ver se a gente consegue encerrar hoje, porque o tempo por aqui está, sol está bom, aí eu vou ver se eu consigo pintar hoje, deixar pintado e final de semana, hoje é sexta-feira, final de semana as crianças vêm para cá para poder brincar, vou ver o que eu consigo fazer ali, a Dilso foi fazer um trabalho rápido, disse que vai ser rápido, que hoje ele vai me ajudar aqui no quintal, então é isso gente, vou deixar o celular ligado, mostrar o que a gente vai fazer nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, espero que vocês gostem do vídeo, e é isso, fica no vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, eu fiz ali a limpeza daqueles canteiros de pneu, aí tirei, não sei se dá para ver aí, porque eu estou contra o sol, limpei, fiz um círculo ali desenhado, está dando para ver, onde eu vou marcar para colocar as telhas, aqui eram três canteirinhos com plantas, a maioria estava, aquela lá vai rebrotar agora, agora que está vindo as folhas novas, deu formiga aqui, sabe? Aí as formigueses acabaram com aquela planta lá, é muito bonita ela, agora que está vindo as folhinhas novas de novo, vou plantá-las de novo, aí estou fazendo aqui, o canteiro, deixa eu vir para cá, porque aqui eu acho que está contra o sol, não dá para ver, vai ficar melhor, melhorou, está vendo? Fiz o círculo, fiz a imagem de um círculo aqui para eu seguir com as telhas, vou cavar agora e vou trazer as telhas para cá, está vendo? Aí vou enchendo aqui a terra, aqui onde vai fazer o meu novo canteiro, tirei tudo, as plantas estão ali, tem aqui, os pneus estão para cá e as telhas aqui. Aí depois disso a gente vai pegar na casinha, estou esperando a Nilce chegar, vou fazer um trabalho, porque aquilo ali eu preciso dele para me ajudar, né? Vou ver se eu consigo pintar essa casinha hoje, que o sol está bom, a gente vai dar um trato aqui no quintal hoje, ele vai cortar, aí estou aproveitando para fazer o meu jardim. E é isso, gente! Chegou a hora de colocar a gente aqui no final, a gente vai dar uma estelha, gente! Olha as galinhas se riscando no meu canteiro! Chegou a hora de colocar a lei! bonito. Mas eu não tenho telha suficiente daquela dali. Tá vendo? A telha que eu tenho é essa daqui, ó. Aqui, ela tava coberta, eu pensei que fosse toda ela desse jeito. Não é. Só tenho só mais duas dessa daqui. Não vai dar pra mim terminar ali, né? Não tem nem a metade pronta, ó. Vai ficar tão bonito, ó, né? Vou ter que ver o que eu vou fazer. Só tenho duas, quatro, não chegou nem na metade. Vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vai começar aqui a finalização da casinha 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 Passar aí o... E o pincel que eu tô é um grosso. Aqui, ó. Nossa, mas tá dando um trabalho que eu vou te falar. Aí eu tô... Comecei com rolo, né? Mas tem que ser com... Com pincel. Depois vou ter que vir com outra mão. Pra passar. Falta lá dentro. Olha, meu Deus do céu. Muita coisa. Não dá pra ser com rolo. O rolo ia ser mais rápido. Depois tem que lavar. Pra limpar. Tem muita coisa aqui pra fazer. O dedo. Eu ainda vou fazer o acabamento. Aqui da parte rosa, né? Que tá desbotado. Vou pintar. Mas já tá ok. A gente tá preenchendo aqui esses pneus. Vou plantar umas flores. A Dilson montou aqui também, ó. Essa... Vai ser uma jardineira aqui também. Aí eu já tenho ali aquelas duas. São plantinhas da flor também. Vou colocar aqui na janela. E tem lá de trás. Na janela de trás. Também. Aquela janela lá de trás, né? Tem uma bancadinha também. Mas eu vou primeiro fazer o acabamento aqui. Tudo pintado lá dentro também. Tá tudo pintado. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer o acabamento aqui. Vou limpar isso aqui. Vou fazer o acabamento. Não sei se vai dar pra plantar hoje. Que eu quero fazer o acabamento. Que deixar tudo pronto. A parte da pintura, né? Porque depois só vem fazer a decoração. Ficando bonito, né? Tá vendo? Gostando? Gente, hoje é domingo. Resolvemos fazer o quê? Reunir a família pra esse domingo bonito de sol. Tô aqui com a rede. Que a gente vai botar ali embaixo da árvore. Uma sombra boa. O que a gente vai fazer, gente? A inauguração da nossa casinha. E hoje, finalmente, a gente já deixou tudo arrumadinho. Já tem criança brincando. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês gostem de passar esse dia aqui com a gente. Uma reunião em família. Uma costela gostosa. Que tá ali na brasa, ó. Desde cedo. Espero que vocês gostem. Sintam-se pertinho aqui com a gente. Nesse almoço. Passar esse domingo bom aqui com a gente. Tá bom? E é isso. Vem pra mais um vídeo. Não esqueça de curtir. Tá chegando novo? Curta o vídeo pra que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo. E recomende aí. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal